Valper Ruas apresenta Uma família tradicional tem sua vida transformada quando dois irmãos entram na política em campos opostos. Eles vão te procurar no combate, Júlio. Tu veio até aqui com o meu irmão, Carlito. Agora, cada um vai ter que defender as ideias de seu partido. Os corruptos e os flanadores do povo! Viva! Buscando razões para o que está por acontecer. Se nos encontrarmos no campo de batalha, tu, Maragato, eu, Ximão. E acabam se enfrentando numa sangrenta guerra civil. E numa guerra, cuidar da própria vida pode não ser o suficiente. Os senhores da guerra. Vocês já se encontraram no campo de batalha? Uma superprodução com Rafael Cardoso, André Arteschi, Leonardo Machado, Debaixo do mesmo teto E Grande Alembro. São dois irmãos mesmo sangue Pela guerra Dividir Nos Cinemas Que Deus te conheça! Jovem많. Oh na, olha. What if it is? Obrigado.